Nos que cria dentro de gueto é mais difícil vencer na vida Esta flama nos que é bandido, o sistema cretando nos vir Boa fechiga entra na zona, aponta shot e não está de tiro Está chamando só de drogar, o mano a fundo é que é bandido Põe a mano, tem em cerrar, se ele se droga e tem em guardar Canto de gueto que eles mata, mas pergunta se eles é fichado Espontano deles, flama o culpado, sai na noticia Espanha quer mãe, as roupas e filhas acabam com vida Sistema oculto, nada é cachado, dó de família Mas nós que é de gueto, nós que é de baile, nós que é de zona Mano, está vencido, vencido em cima Vence, vence sime, manuta Vence, vence sime Mano, tá vencido, vencido em cima Vence, vence sime, Mano, tá vencido, vencido em cima Nasci anjo no vira diabo, passa fome e falmo que foi Capaz de roubar só pra minhas filhas, manda a lume pra mim que o põe Espontano deles, falo culpado, sei da notícia Na Espanha que ele me esrouba, se filha, escava-lhe com vida Sistema oculto, nada é cachado, dor de família É nos que é de gueto, é nos que é de baile, é nos que é de zona É nos que é de gueto É nos que é de gueto É nos que é de gueto, é nos que é de baile, é nos que é de zona Manuta, vence, vence-se me Vence, vence-se me Vence, vence-se me Manuta, vence, vence-se me Manuta, vence, vence-se me Vence, vence-se me Vence, vence-se me Manuta, vence, vence-se me Tchau, tchau Tchau